Osasco, município da Rio de São Paulo, estado de São Paulo, país, Brasil. Sou município, nasci na cidade de Osasco, sou morador aqui, faço trabalhos voluntários na ordem de preservação ambiental. O meu trabalho nesse perímetro aqui é para mostrar o que ocorre em termos de ecossistema, as margens do Rio Tietê, no perímetro que abrange a jurisdição da divisa de São Paulo com Osasco. Estou próximo à barragem aqui, próximo ao bairro da Vila Zé Médio. Estou a poucos metros da rede TV, na qual suporta essa bandeira do nosso país aqui, do meu país, do Brasil. E o que acontece é o seguinte, estou fazendo um levantamento aí de espécimes, as margens do Rio Tietê. Eu tenho feito um trabalho extensivo aí, nesse perímetro, vocês podem observar, está no YouTube como Osasco, vírgula SP, vírgula BR, ecossistema urbano, as margens do Rio Tietê. Então, o trabalho visa informar a população e o poder público as questões ambientais na cidade de Osasco. E o trabalho é para a melhoria das condições ambientais, até mesmo porque o meio ambiente ecologicamente equilibrado já é mais que comprovado cientificamente que irá proporcionar saúde para a população humana. Então, é fundamental que nós podemos observar esses aspectos aí e passar essas informações para a população. A população, através de veículo de comunicação em massa, ela pode compartilhar essas informações, que é a internet, via Facebook, via YouTube, Google e assim por diante. Também, além da propagação das informações por compartilhamento, a população pode pegar o material e estudar também pela internet. Porque hoje nós temos um acervo muito grande aí. Então, não é só para especialistas no ramo, como biólogos, ecólogos, engenheiros ambientais. Qualquer cidadão aí que tiver um mínimo, um ensino básico, um médio de conhecimento, que dê suporte para a interpretação da leitura do conhecimento, ele poderá absorver conteúdo aí por conta própria, assim como eu faço. É, obviamente que não me dá condições para avaliação criteriosa de estudo de análise, de análise, né, porque eu não sou profissional na área, né, faço estudos de forma autônoma. Eu não tenho nenhum, eu não tenho nenhum curso certificado de conclusão, né, Nenhuma área voltada na área de biologia, engenharia ambiental, é, dentre as quais avaliam aí e podem dar um parecer técnico sobre a situação. Isso, é, não tenho, não compete a mim, eu não tenho essa competência. É, compete a mim, é pegar as imagens, as informações, é, transferi-las aí, adicioná-las via internet, para que esse material circule, é, para o público, principalmente para que ele, as pessoas competentes, para que façam estudos e análises aí criteriosas, para que tome providências, o poder público tome providências para melhoria e para garantir a qualidade de vida para a população, é, de São Paulo, né, é, até mesmo porque a população de São Paulo almeja o Rio Tietê totalmente disponível, né, é, é, pelo menos para os seus descendentes, é, como a população atual não, não tem essa, essa, esse privilégio, a gente quer que esse privilégio aí, é, seja passado, é, garantido aí para as gerações futuras. No licenso em leis federais, do artigo 225 da lei federal, da Constituição de 88, também, lei 9.605, barra, 2010, correção, lei 9.605, barra, 98, né, é, também, lei 10.257, barra, 2010, estatuto da cidade que prevê o crescimento com equilíbrio ambiental, também, lei 11.445, barra, 2007, política nacional de saneamento básico, né, também, na lei 10.000, lei 12.305, barra, 2010, TNRS, política nacional de resíduos sólidos, né, é, então, são todas essas leis aí, que, em tese, ampara, todo cidadão, do nosso país aqui, do Brasil. A questão é de extrema importância, aí, como havia dito, para garantia da qualidade de vida da população, né, é, eu tenho que ressaltar, que, esse Rio Tietê, como havia dito, ele está em processo de despoluição, né, também existe, aí, um projeto de parque linear, a esse sentido, aqui, na jurisdição de Osasco, que abrange o bairro de Quitaúna, e vai até Presidente Altino. É, a sugestão é estender o parque linear, até a barragem. É, esse sentido, aqui, né, é, devido, é, a, a grande quantidade, aí, de espaço, para a arborização, é, de massa ciliar, às margens do ICT, né, é, isso pode observar, esse perímetro, aqui, ó, que dá condições para o plantio de vários espécimes, de, de, de árvores silvestres, aí, é, nativas, que servirão de alimentação, para os pássaros silvestres, né, ou seja, melhorando, o ecossistema local, a fauna e a flora. É, foi dito para mim, para a minha pessoa, por um funcionário da, da prefeitura, de Osasco, né, na qual, é, trabalha junto ao secretário do Meio Ambiente, e eu mesmo, possui uma qualificação, aí, é, de formação, na área de, de engenharia, né, engenharia agrônoma, e o mesmo, ele, ele disse, para a minha pessoa, o seguinte, é, eu havia passado a sugestão, para o município, né, no caso, para ele, repassar para o secretário do Meio Ambiente, é, da cidade de Osasco, né, vocês podem pesquisar, secretário do Meio Ambiente, da gestão de Osasco, aí, é, na gestão, de 2014, e 2014. A princípio, esse, esse secretário do Meio Ambiente, ele, ele pegou a gestão anterior, né, e permaneceu. É, a gestão atual, é, do Partido dos Trabalhadores, né, é, vou deixar bem claro. e, e, e sobre o, esse funcionário, eu sugeri a ele, fazer uma avaliação, as margens do Rio de Tietê, para recomposição a arbórea, né, é, aí, o mesmo me respondeu, dizendo que, é, o rio estava degradado, e, e não compete a recomposição a arbórea, mas, em tese, estaria, é, em tese, a Constituição do artigo 225, fala, na, na, na reestruturação, né, no reparo, né, ao meio ambiente, caso ele esteja, esteja, degradado, né, então, é, veja bem, a Constituição do artigo 225, fala, na restauração dos ecossistemas, né, e, eu não estou fazendo um pré-julgamento, eu estou falando, eu estou passando aí, é, o que poderia estar sendo feito, as margens do Rio Tieté, né, é, obviamente que a opinião, ela, ela, é individual, né, cada um tem a sua, é, obviamente, também, que não compete somente, a esse funcionário aí, a questão da recomposição, adora as margens do Rio Tieté, né, aqui, compete aí uma ação, é, do governo do estado, junto, com a prefeitura, de Osasco, né, só que, o que eu não concordo, é que, pelo fato, do Rio Tieté, encontrar-se, é, degradado, né, com suas águas poluídas, que não deve estar reconstituindo aí, melhorando a mata ciliar, do Rio Tieté, né, é, porque a gente observa aí, essa espécie de planta aqui, ó, está sobrepondo as demais, né, aqui, ó, a gente percebe aí, que vários espécies de plantas ali, que servem de alimentação aí, as suas tementes, seus frutos, para os pássaros, né, e para os lagartos, no caso, os teus, que interagem nesse local aqui, estão sendo degradados, destruídos por essa espécie aqui, ó, ela sobrepõe as demais, impede a absorção da luz solar, é, em tese, estaria dificultando a fotossíntese, né, levando a planta à morte, né, porque a fotossíntese é fundamental para a sobrevivência dos vegetais, né, isso é comprovado cientificamente, é, pelo menos por uma parte dos vegetais, né, existem espécimes aí, mas, é, eu acredito que se cortar totalmente à luz solar, boa parte da vegetação, das espécies de plantas, elas estariam, é, comprometidas, né, elas seriam eliminadas, né, obviamente isso aí iria acarretar em desequilíbrio ambiental, né, degradação no ecossistema. como podem observar, ó, se a espécie nela vem, sobrepõe as demais, ó, a princípio sobrepõe até árvores aí, de médio, grande e forte, e se deixar, ela vai embora, ela vai existir no guarde-reda, ó, guarde-reda, a rodovia, ó, água, ó, água, água, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Osasco, dia 21 de junho de 2014. Arquivo.